Bom sábado. Os gratos de estarmos aqui hoje e de termos junto conosco o Daniel Simões, que é o tesoureiro da nossa União. Eu até brinco e digo que ele é o guardião dos tesouros monetários da União. Ele é casado com a Marisa, ela é também a secretária no Departamento de Juventude da nossa União, tem dois filhos, a Sofia com 13 anos, o André com 7 anos, é formado em economia e também está a fazer, está a concluir, está na metade, está no meio do mestrado em teologia, está estudando lá em Espanha também e antes de vir à União o Daniel trabalhou muitos anos no mundo bancário e nós estamos muito gratos por aceitar o nosso convite aqui em Cascais. É a primeira vez, já é a primeira vez, mas já é a segunda vez que vai pregar aqui nesta igreja. Estamos muito contentes. Que Deus o abençoe. Obrigado, pastor. O gosto é todo meu e também lá para casa também um grande cumprimento porque hoje aqui em Cascais com as dificuldades derivadas do evento de atletismo, muitas pessoas poderão ter ficado em casa, já estava a ver há bocadinho, cerca de 60 ligações à distância, não sei se aqui costuma ser qual o volume, mas de uma forma ou de outra, ainda que à distância ou na proximidade, perante um universo de um tamanho inesgotável, não estamos assim tão longe uns dos outros. Além do mais, uma coisa que fui aprendendo ao longo destes últimos dois anos e meio que estou na União é que longe também se faz perto. E é uma coisa tão relativa que no mundo português às vezes dizemos que 200 km demora muito tempo, mas se formos, por exemplo, à realidade americana ou à realidade do Brasil, 200 km é já ali ao lado. E vemos como realmente nós temos uma tendência muito grande a olhar para o nosso umbigo e para a nossa perspectiva e às vezes preocupamos-nos demais. E às vezes com as coisas acessórias. Também deixar uma palavra de cumprimento da parte do Pastor Lagoa, do Presidente, da parte do Pastor Júlio Carlos. Eles mais do que eu já foram passando várias vezes aqui para os Cascais, mas nem por isso também queria deixar o cumprimento da parte deles. Agora, eu há bocado comecei com uma história para as crianças, mas sei que também valto para os adultos, normalmente quando se conta uma história, é o momento em que os adultos com mais atenção estão. É verdade que é uma perspectiva de um episódio bem conhecido que paramos pouco para ver. A ideia de dois discípulos que fizeram uma corrida não é uma questão que está muitas vezes na nossa mente. Mas há uma outra situação que esta história esconde e que nos mostra um bocadinho como até nas passagens da Bíblia que bem conhecemos, às vezes paramos tempo de menos para as compreender. Eu refiro-me à parte do sepulcro. É que, quando nós vamos ver, como está registado em João, o primeiro que entrou, que foi Pedro, ele desceu para o sepulcro. E esta é uma passagem que, infelizmente, nós não temos em toda a imagem que temos sobre sepulcros no tempo de Jesus. Se nós formos pensar naquelas imagens, nos vídeos que nós próprios usamos para as nossas crianças da Escola Sabatina, quer que seja neste episódio da ressurreição de Jesus, quer que seja no episódio da ressurreição de Lázaro, a nossa imagem mental sobre um sepulcro daquele tempo é uma grande caverna com uma grande pedra maior do que nós, que tinha que ser rolada para eu conseguir ver para dentro do sepulcro. O problema é que isto não corresponde. E ainda hoje são encontrados sepulcros do tempo do primeiro século e até posteriores que mostram uma realidade um bocadinho diferente. Um sepulcro, por norma, era uma coisa no máximo de um metro de altura, em que a rocha era escavada para baixo, de maneira que, realmente, quando eu estava cá fora, eu podia me baixar para tentar espreitar o que estava lá dentro, mas não conseguia ver completamente o que estava lá dentro. Não era uma pedra que se abrisse quase como uma cortina. Daí que se dizia que eu ia descer. Quanto à questão de ser uma pedra pesada, não é preciso ir muito longe para saber que mesmo uma pedra de um metro, eu, pelo menos, não consigo me movimentar sozinho. É escusado. Uma pessoa um bocadinho mais robusta é capaz, mas não vou ousar imaginar isso. Agora, quando eu começo a ver esta perspectiva, quando eu começo a ver que, realmente, um sepulcro daquele tempo tinha dois compartimentos e o enterro de alguém era feito a dois momentos, eu vou começar a compreender um bocadinho desta história. Porque a pessoa, quando morria, quando morria era levada para dentro do sepulcro para ficar numa primeira câmara, enquanto o corpo se decompunha, era fechada a pedra para não haver os maus cheiros e só passado um ano é que a família, nomeadamente o primogénito, ia voltar ali e ia fazer a simónia do enterramento propriamente dito. Que era, abria-se a pedra, ia-se lá dentro, recolhia-se os ossos que já estariam só ossos e então eram colocados numa segunda câmara dentro de um sepulcro e era, efetivamente, quando estava feito o sepultamento. Era esta parte que José, no Egito, pedia que fosse feito com os seus ossos mais tarde. Ele fosse colocado, mas esse ossuário que ia ser tratado um ano mais tarde que não ficasse ali no Egito. Que quando o povo saísse, que pudessem levar os seus ossos. Era outro contexto. Mas ainda assim ajuda-nos a perceber que nesta corrida que aconteceu entre Pedro e João, ambos ganharam uma lição quando entraram dentro do sepulcro. Quando se ousaram a descer. Não bastava ficar de joelhos à porta a ver uma Bíblia fechada. Eles precisavam, pelos seus próprios olhos, entrar para poder perceber o que é que tinha acontecido e então crer. De forma que até o próprio João, ao escrever, ele relata. E o outro discípulo entrou depois e então creu. Porque ele, enquanto ficou do lado fora, só tinha um relato que lhe tinha sido contado por outra pessoa. Mas quando entrou, ele próprio começou a ficar convicto que havia ali uma diferença. E assim é com a generalidade das coisas que nos vão aparecendo ao longo de toda a Bíblia. Há muitas histórias. Mas nós, infelizmente, temos noções que não têm propriamente um cunho pessoal. Quase um bocadinho como falava há pouco era falado há pouco na Escola Sabatina há situações que a Bíblia nos traz e a própria forma como vem escrito nos originais e que felizmente e aqui sublinho felizmente qualquer um de nós acaba por ter acesso e um privilégio de ter acesso às línguas originais. Porque hoje em dia com as Bíblias eletrónicas nós conseguimos ter acesso às línguas originais, adicionais, que nos ajudam um bocadinho à compreensão e nos levam a mostrar que realmente mesmo como povo adventista ainda temos muito a aprender de tal forma que a própria Bíblia nos deixa registrado que precisamos de toda uma eternidade para estudar aquilo que se passou com o plano da salvação. Um caso muito simples de como nós muitas vezes perdemos certos sumos sobre aquilo que passa nas Escrituras. O povo de Israel teve um problema muito grande quando recebeu os Dez Mandamentos. Enquanto Moisés estava no alto do monte alguma coisa se passava cá embaixo e essa coisa que se passava cá embaixo era um bezerro que estava a ser construído e está a tornar-se num ídolo. E nós na nossa boa mente nós dizemos o problema estava no bezerro. Só que depois eu próprio às vezes fico constrangido quando vem uma outra passagem em 2ª de Crónicas que nos mostra como é que era o templo de então e tem um problema grande. Vamos a 2ª de Crónicas no capítulo 4 para ver este problema onde nós podemos ser apanhados desprevenidos se não entrarmos na história da Bíblia. 2ª de Crónicas capítulo 4 capítulo 4 versos 2 e 3 falando sobre aquilo que Salomão fez quando construiu o templo de Jerusalém e diz assim fez também um mar de fundição este mar de fundição era a pia que nós muitas vezes pensamos numa pequena bacia de água mas Salomão chamava-lhe um mar de 10 côvados de uma borda à outra totalmente redondo de 5 côvados de altura se exigia-se ao redor um cordão de 30 côvados e por baixo de Chudil havia figuras de bois que se exigiam um mar em redor de 10 em cada 10 em cada côvado contornando e tinha duas fileiras de bois fundidos juntamente com o mar e só mais a primeira frase do 4 e o mar estava posto sobre 12 bois houve erros então vamos lá qual é o problema que eu tenho aqui primeiro eu tenho a ideia de uma pia como se fosse uma baciazinha para lavar as mãos mas de repente se eu tiver aqui o côvado é o tamanho da ponta do dedo médio ou o cotovelo quase meio metro tinha aqui uma pia que só tinha 5 metros de diâmetro se eu fizer a medida que está ali estamos a falar de 60 metros cúbicos de água estamos a falar de muita água e é e neste neste nesta pia gigante que dava para realmente toda uma purificação ainda por cima estava pousada em cima de 12 bezerros então como é que é então ainda há pouco o povo de Israel teve um problema com bezerro de ouro e agora tenho 12 bezerros de bronze dentro do templo de repente posso explicar assim um bocado falto-me aqui a palavra um bocado constrangido porque parece que temos aqui um sacrilegio até o momento em que eu meto ao contexto é que sabem o o bezerro era uma das divindades egípcias à qual era prestado um culto quase como sendo o maior dos deuses egípcios mas este maior dos deuses egípcios agora quando eu entrava no espaço do templo onde é que ele estava ele não era nada senão um suporte para a purificação que era necessária para me apresentar na presença do verdadeiro Deus ele tinha que ser espezinhado tinha que ser rebaixado porque o verdadeiro Deus não era o bezerro mas era o que estava dentro da tenda e de repente deixamos de ter um bezerro como sendo uma imagem da adoração para ser mais um ensinamento que era deixado como um mero uma mera imagem de algo que eu tinha que deixar para me purificar e para poder entrar no templo como estas há muitas histórias que vão aparecendo ao longo de toda a Bíblia que quando eu paro para ver o que realmente acontece aprendo coisas que nunca tinha parado para pensar e este é um caso simples em que quase como se dizia também há pouco as intenções aquilo que vai no coração Deus o sabe o problema não era a imagem o problema era a imagem ser o o foco da adoração naquela imagem que os israelitas colocaram na base do monte de Sinai eles colocavam ali este é o Deus que nos tirou do Egito e nisso estava a sua idolatria sabem até mesmo nos 10 mandamentos nós temos algumas mensagens que por vezes nós passamos ao lado pode parecer esquisito dizer assim mas é verdade primeira mensagem diz respeito exatamente a esta imagem do 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 bezerro segundo mandamento não é preciso ir muito longe todos nós sabemos de cor não farás nem imagem nem sua semelhança nós ficamos na parte da imagem esquecemos de perguntar o que é que é a semelhança é que no mundo antigo sempre que havia um culto e ainda hoje vemos essa mesma prática no mundo africano o sacerdote faz uma máscara para pôr à frente para se assemelhar ao Deus que estão a adorar e no ato da adoração eles quase como que ousam impressionar ou personificar aquele Deus quando Deus com o próprio punho escrevia não faças nem a imagem nem a sua semelhança não está a falar da escultura ou da pintura está a falar do ato de culto de representar o Deus seja para eu me prostrar diante dele seja no ato que era habitual no sacerdote de fazer uma máscara para dizer está aqui a personificação da personagem divina não é uma questão de objeto é uma questão de adoração e quando eu começo a pensar nisto vem-me à ideia daquilo que era o tema para hoje de pensar se é possível eu ser um escravo e alegrar-me com isso será que é possível o que eu sei é que próprio Josué dizia escolhei hoje a quem servir agora temos um problema é que a palavra servir ou a palavra servo na bíblia principalmente quando na parte grega é mais fácil que é a palavra dolos é a palavra escravo e é muito esquisito eu dizer a alguém escolhe hoje de quem é que tu queres ser escravo como é que alguém pode ser escravo por vontade própria pois é há aqui uma questão que a própria bíblia nos relata vamos pôr assim palavras de Cristo em Mateus 20 dão-nos um bocadinho a dica do que é que é isto de ser escravo por vontade própria Mateus 20 no verso 26 quando diz assim Jesus falando para os discípulos não será assim entre vós mas todo aquele que quiser entre vós ser grande que se faça vosso servo e qualquer que de entre vós quiser ser o primeiro que seja vosso escravo ou vosso servo consoante a tradução Jesus não era propriedade de ninguém no entanto ele veio a esta terra para servir para não ser dado nada despojou-se de tudo o quanto tinha agora mesmo assim há uma questão que se levanta porque como é que alguém se torna escravo como é que eu posso falar e pensar e entender a questão que aparece em todo o plano da salvação que fala sobre a redenção que Cristo comprou-nos por seu sangue a questão é um escravo havia duas formas de passar a ser escravo a forma número um bem conhecida é houve uma guerra o A conquistou o B o B passou a ser escravo e isso conseguimos ver facilmente todos nós conhecemos a história de David e Golias em que Golias com o peito cheio dizia venham de vós lutar comigo se eu ganhar vocês são os meus escravos se vocês ganharem nós filisteus seremos os vossos escravos era o normal no entanto não era esta a única forma de ser escravo a outra forma de ser escravo aparece-nos relatada por exemplo logo em Êxodo 21 logo depois dos 10 mandamentos o primeiro assunto que é apresentado por Deus através de Moisés ao povo de Israel é passada a informação escrita pelo próprio Deus os 10 mandamentos e logo no capítulo a seguir o Amal começa a ser dadas as normas ao povo de Israel vem estes são os estatutos que lhe procurás é a ordem direta de Deus a Moisés qual é o primeiro estatuto que Deus pede para ser transmitido aos israelitas se comprares um serve hebreu seis anos servirá mas ao sétimo sairá livre de graça a primeira coisa que vem é o hebreu não foi conquistado era o vizinho mas como é que o vizinho vai ser comprado é fácil se nós formos a um outro episódio neste caso em 2ª de reis no capítulo 4 nós vamos encontrar um episódio muito simples também bem conhecido que é a história do milagre do azeite feito por Eliseu 2ª de reis capítulo 4 a partir do verso 1 diz assim uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo meu marido o teu servo morreu e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor e veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos mais uma vez a palavra servo que aqui vai aparecendo é também a palavra escravo a tradução é a mesma aquele servo que morreu aquele discípulo de Eliseu deixou contas por pagar aquela viúva sem a fonte de rendimento do marido começou começou a acumular a dívida até ao ponto em que não tendo o que pagar vinham os credores para levar até os próprios filhos como escravos mas se nós formos ver em Deuteronómio 24 vamos encontrar uma outra característica dos escravos e daquilo que acontecia quando alguém se colocava em dívidas Deuteronómio 24 a partir do verso 10 fala o que é que aconteceria quando um credor tivesse alguma dívida para cobrar e diz assim quando emprestares alguma coisa ao teu próximo não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor ficarás fora e o homem a quem emprestaste te trará o penhor mas se for pobre não te deitarás sobre o penhor e pondo-se o sol sem falta lhe reconstituirás o penhor para que possa dormir em sua roupa e te abençoa quando alguém se endividava e não tinha como pagar tudo servia para tentar abater a dívida iam os bens iam os animais iam as terras quando não chegava começava a ir a roupa e o credor podia vir e levar a roupa e se isso não chegasse os próprios filhos iam se isso não chegasse a própria pessoa também se tornava num escravo agora a questão que vem logo é e a roupa se vai a roupa então como é que o escravo vai andar durante o dia ou a pessoa vai andar durante o dia vai andar nua infelizmente nos dias de hoje infelizmente não nos dias de hoje a nudez tem um significado sexista mas nos tempos antigos não era assim a nudez era sinónimo de perda de património a pessoa fez tantas dívidas que até a roupa já foi penhorada e por isso é que Deus deixa aos israelitas a regra no deserto a falta de roupa à noite podia representar a morte e então Deus na sua misericórdia diz ainda que durante o dia a pessoa ande nua porque a roupa foi confiscada mas à noite devolve-lhe a roupa para que possa sobreviver e então acontece uma coisa muito simples só ao pôr este contexto é que afinal a ideia de escravo e a ideia de servo não é aquela imagem que eu tenho na minha mente daquele castelo com o mordomo engrafatado com uma série de servos todos eles assalariados a lutar quem é que ganha mais quem é que ganha menos quem é que tem mais prestígio não a ideia da escravatura era aquela pessoa que passou a ser propriedade de alguém e agora a sua missão de vida não é o ordenado porque ela não ganha o ordenado mas representar a sua o seu senhor agora se é este o contexto será que ter esta noção de que um escravo perdeu até a roupa que um escravo e um servo é a mesma palavra será que isto vai-me ajudar a alguma coisa a compreender alguns textos da Bíblia eu vim a descobrir que sim porque realmente há uma série de passagens bíblicas que começam a ter outro significado quando eu percebo o que é que era um escravo exemplo disso Apocalipse Apocalipse tem duas passagens que me mostram como até o livro de Apocalipse era escrito para uma igreja naquela altura porque nós gostamos de falar do Apocalipse como logo ali nos primeiros capítulos tendo cartas às sete igrejas mas o engraçado é que todas as sete igrejas tiveram a oportunidade de ler todas as sete cartas porque a carta de João o Apocalipse foi algo escrito para também ser lido naquela altura e quando eu vou Apocalipse no capítulo 7 eu vou encontrar mais uma vez uma passagem que me mostra que quando eu conheço este contexto da escravatura de então há coisas que começam a ser mais simples e então tenho por exemplo Apocalipse 7.13 quando um dos anciãos fala para João e diz estes que estão vestidos de vestes brancas quem são e de onde vieram 14 e disse-lhe eu senhor tu sabes e ele disse-me estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro e por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo este e o servem de dia e de noite era a figura de serviço que um escravo tem vem da mesma raiz então vamos lá ver se eu for ao tempo antigo eu vou perceber uma coisa simples um escravo quando se torna escravo perde a sua roupa perdeu pelas suas dívidas vai trabalhar para o campo mas no momento em que ele seja chamado a trabalhar dentro da casa do seu senhor a responsabilidade de prover a roupa era sempre do dono da casa então quando chegamos quando chegamos à visão sobre os salvos o que é que eu tenho aqueles que estão a servir o Deus do universo estão vestidos com roupas que foram providenciadas por quem pelo próprio Deus lavadas no sangue do cordeiro se eu voltar lá atrás bem nos Génesis quando Adão e Eva pecaram quem é que providenciou as roupas o próprio Deus as providenciou porque aquilo que o ser humano conseguiu fazer não era mais do que umas folhas incapazes de tapar a nudez e o próprio Deus providenciou porque foi Deus que criou ele era o dono ele como dono deveria providenciar providenciar essas roupas só que infelizmente o ser humano continuou a sujar essas roupas e quando chegamos do outro lado da história já na nova terra depois da remissão depois deste escravo que foi perdido ser recomprado pelo Senhor do Universo com um preço bem alto quais são as roupas? as roupas que tinham sido providenciadas pelo Rei do Universo que tinham sido sujas mas que agora foram branqueadas de novo no sangue do cordeiro sabem nós vez após vez somos capazes de olhar para aquilo que é a Bíblia e o plano da salvação como nós sermos comprados pelo sangue do cordeiro mas quantas vezes nos esquecemos de pensar que se eu fui comprado significa que lhe pertenço e se eu pertenço então eu não vou fazer a minha vontade vou fazer a vontade de outra pessoa e se eu tivesse alguma dúvida sobre esta questão de que existe uma pertença então vou Apocalipse 22 e em Apocalipse 22 eu vou ver a forma como João descreve os remidos na Pátria Celestial e ele diz assim no verso no verso 3 e 4 ali não há mais maldição lá estará o trono de Deus e do cordeiro e os seus servos o servirão e verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome engraçado que nós quando estamos no Apocalipse 7 nós falamos do selo de Deus na fronte em Apocalipse 22 diz-se que esse selo é o seu nome mais uma vez somos apontados para aquilo que acontecia na antiguidade que quando eu era proprietário de um determinado escravo a primeira coisa que eu lhe fazia era tal como hoje se faz nos animais nas vacas que se queima o nome do proprietário com ferro quente na antiguidade também se pegava na única parte do servo que estava destapada que era a cara e era gravado o nome do proprietário para que onde quer que ele fosse conseguisse ser identificado como sendo propriedade deste senhor não se tratava de nenhum chip não se tratava de nenhuma outra coisa senão uma marca de propriedade e o engraçado é que quando chegamos a Apocalipse 22 continua a dizer é o nome de Cristo que está lá a marcar de repente começamos a perceber que ao pôr o contexto certo há coisas que começam a ficar mais simples quando nós pensamos e porquê a marca do diabo que é apontada em Apocalipse 14 ser na fronte ou na mão porquê que a marca de Deus é só na fronte e porquê que a marca do diabo é na fronte ou na mão mais uma vez o contexto torna as coisas mais simples é que quando um proprietário mais pobre comprava um escravo por exemplo que tinha sido escravo do rei imaginemos era uma honra ser proprietário de um escravo que tinha sido do rei então quando eu fosse marcar o escravo que eu comprei eu não tinha interesse nenhum em com o meu nome ir apagar o nome do rei porque quando eu fosse apagar era a mesma coisa que destruir o selo da autenticidade de um anel o anel vale milhões e milhões porque foi feito pelo Ourives determinado e porque foi feito por aquilo ele vale muito mais então quando eu comprava este escravo ele em vez de queimar o nome na fronte do escravo não pegava na mão e gravava na mão para que quando este escravo fosse ao mercado eu conseguisse fazer prova de quem pertencia mas ao mesmo tempo ter a prova de qual era o seu histórico isto é tão fácil Deus quer-nos à vista de todos se sou dele sou dele o diabo tanto lhe faz se eu uso marca de Deus ou se não a uso desde que no fim de contas eu seja dele e esteja marcado por ele agora isto leva-me para outra situação uma situação que vez após vez me levou a pensar muito algo que vai no nosso dia-a-dia e que como igreja adventista temos o dilema e eu próprio já fui confrontado por alguns amigos João 14 no verso 13 um texto muito mal compreendido e que tem sido um desafio diz assim e tudo o que pedirdes em meu nome eu farei para que o pai seja glorificado no filho o texto é este eu desde a minha meninice que faço as minhas orações em nome de Jesus te peço e depois não acontece e a questão que se levanta é foi Cristo mentiroso porque Jesus faz uma promessa tudo o que pedires em meu nome eu farei e eu estou aqui a orar em nome de Jesus e não acontece se eu creio que Deus não mente se eu creio que Cristo não mente então está-me a escapar alguma coisa e se calhar o escapar alguma coisa é pensar o que é que quer dizer em meu nome sabe onde é que está a chave para isto num sítio muito mal compreendido porque nós não paramos para pensar a chave para isto está nos 10 mandamentos e está naquilo que é o dia a dia de um escravo o dia a dia de um servo querem saber como? êxodo capítulo 20 nos 10 mandamentos e vamos ver palavra por palavra o verso 7 a versão mais comum não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão a interpretação clássica que eu já ouvi em todos os lados ser dita é eu não posso falar o nome de Deus em vão o povo de Israel não tinha o tetragrama tão sagrado que não ousava pronunciar e agora a questão é será que era falar o nome de Deus? o engraçado é que quando eu vou aqui à palavra tomar não tomarás o nome de Deus esta palavra tem várias traduções possíveis e como o hebraico tem muito menos léxico do que tem o português às vezes uma palavra pode ter vários significados e o contexto é que me ajuda a definir qual dos significados é que se aplica ali hoje em dia qualquer um de nós com acesso às bíblias digitais consegue ter acesso às bíblias às bíblias originais a dicionários de léxico hebraico e há um exercício muito fácil que pode ser feito onde é que na bíblia esta palavra aparece mais esta palavra do tomar e o engraçado é que na maioria delas a palavra é traduzida por vestir então como é que fica o nosso mandamento se ao invés de pôr a palavra tomar puser a palavra vestir não vestirás o nome de teu Deus em vão ah é que por acaso se nós estamos a falar que nós nascemos para servir fomos criados para servir a Deus e no futuro vamos servir a Deus em nós éramos propriedade vamos continuar a ser propriedade e vamos estar marcados como seus representantes então de repente começa a pensar está para lá não vistas aquela selo aquela marcazinha o nome em vão não uses o nome em vão não é o que está a sair da boca para fora é o que a pessoa está a ser sabem há um escravo bem famoso que se tornou servo e veio a tornar-se mordomo chamado José José no Egito ele quando se tornou escravo nem roupa tinha ele estava no fundo de um poço com os irmãos a terem retirado a roupa mas quando ele chega à casa de Potifar é lhe dado uma roupa e ele para servir na casa de Potifar ele tem uma roupa como é que eu sei isso? porque quando ele teve que fugir da esposa de Potifar ele deixou a roupa para trás qual era o poder de compra de José no Egito? ele era das pessoas com mais riqueza o seu senhor era o chefe da guarda e no entanto quanto dinheiro ele tinha que era dele? zero mas quando ele ia ao mercado fazer uma compra para aquela casa ele ia em nome do seu senhor ele usava literalmente o nome do seu senhor como é que eu posso dizer que ele usava literalmente? mais uma vez a própria história nos diz o que é que aconteceu quando ele interpretou o sonho do faraó e o faraó o nomeou o vizir do Egito o que é que ele deu? um anel o que é que estava nesse anel? o nome do faraó era o selo do faraó porquê? porque ele passando a usar o nome do faraó agia em seu nome usava o nome dele de maneira que uma ordem que fosse dada por José era como se o próprio faraó a tivesse dado sabendo eu hoje eu ouso dizer que eu sou cristão que eu quero servir a Cristo eu estou a usar o nome e agora a questão é quando José ia ao mercado comprar vegetais ele comprava os vegetais porque ele gostava ou será que ele ia comprar aquilo que o seu senhor quereria comprar se ele próprio fosse ao mercado o mordomo não era aquele que fazia por vontade própria é aquele que em tudo o que fizesse ele agia como se o próprio senhor estivesse ali então vamos voltar à nossa passagem de João tudo o que pedires em meu nome quando tu estás a dizer que é cristão que vais-te ajoelhar e vais pedir ao pai como se fosse eu próprio a pedir não porque é a tua vontade mas porque sabes que era isso que eu pediria se estivesse lá de joelhos isso vai ser cumprido claro que vai ser cumprido porque se eu estou a pedir algo que já sei que é vontade de Cristo porque era isso que ele pediria é claro que Deus vai ouvir porque ele e o pai são um por isso é que a oração que Cristo deixava sobre os seus discípulos é que orava para que os discípulos fossem um assim como ele era um com o pai ah então de repente eu começo a perceber o que é que é isto de dizer do não tomar o nome de Deus em vão começo a compreender que realmente ser um mordomo não é ter uma série de riquezas mas é efetivamente viver uma vida em que o meu objetivo é que a vontade de Deus seja feita e o engraçado é que as cartas de Pedro deixam claro que a vontade de Deus nesta terra é que ninguém se perca mas que todos possam vir à salvação agora a questão é o que é que eu estou a fazer com a responsabilidade que Deus me deixou o que é que eu estou a fazer no meu dia a dia com o meu tempo que não é meu porque se eu fui comprado já não sou dono de mim próprio foi o mesmo que aconteceu com os israelitas Deus recomprou recomprou-os da mão dos egípcios foi ele que os tirou de lá e deu-lhes liberdade e disse escolha quem sirvais já não é porque foste conquistado mas o teu preço foi saldado e agora vai escolher em nome de quem queres continuar se queres agir em nome de Baal então ser leal mas se é para mim então seme leal porque no no porvir só vão lá estar aqueles que servem aqueles que vão ser chamados por mundos infindáveis representar a presença de Deus contar por todo o universo o milagre que soprou nesta terra se eu hoje não sou capaz no meu dia a dia de representar a Deus perante o meu semelhante como é que eu vou ser capaz no futuro de representar Deus perante outros mundos que não passaram porque estamos a passar esta que é a verdadeira questão sim é possível ser um escravo e ter orgulho nisso conquanto o senhor que eu sigo seja o rei do universo sabem quando é que eu não tenho medo dos ladrões quando o que eu tenho não é meu acham que alguém ousa pensar e fazer um assalto ao palácio de Buckingham ninguém vai fazer esse assalto porque está ali todo o exército a cavalaria está no edifício do lado o que está lá dentro não é meu é do rei ninguém vai roubar ninguém vai passar por cima do guarda para ir roubar o criado que anda a fazer a limpeza não está minimamente preocupado se lhe vão roubar o telefone lá dentro não eu estou na proteção do rei e nós como é que agimos continuamos a pensar que é tudo nosso ou será que eu posso confiar que Deus está ao lema deixo-vos apenas uma imagem que possa ter para vós o mesmo significado que teve para mim de um senhor que já deveria ter alguma idade uma meia-idade chamada Eliezer servo de Abraão ele era um escravo um escravo que cresceu na casa de Abraão tornou-se servo tornou-se mordomo a ponto de Abraão pensar que o ia tratar como filho chegou a altura de arranjar uma esposa para o seu filho Abraão está idoso o que é que ele faz? manda este servo em quem ele tinha total confiança fazer uma viagem de 700 quilómetros para cada lado para ir à casa da família procurar uma esposa para o seu filho ele confiou inteiramente porque sabia que aquele homem ia agir exatamente como se o próprio Abraão estivesse lá agora pergunto-vos como é que Rebeca conseguiu identificar Eliezer se nunca o tinha visto na vida? alguma vez pensaram? ele era escravo a marca estava lá e mais o comportamento que ele teve correspondeu à imagem que levava ele usou dignamente dignamente o nome do seu senhor agiu perante a família de de Rebeca da mesma forma como se fosse o próprio Abraão lá estar o resultado ainda hoje está o seu nome imortalizado nas escrituras sagradas como é que nós vamos agir? só uma forma do meu nome ser imortalizado servir o meu senhor usando o seu nome de maneira digna e isso é agindo hoje da mesma forma que se fosse o próprio Cristo a usar os meus sapatos Santo Sábado Amém